E aí, pessoal, é o Peterson Provo Kids, chegou com o Lucky Block Challenge, hein? Faz muito tempo que eu não trago o Lucky Block Challenge, hoje eu estou empolgada pra abrir Lucky Blocks, junto com o mais empolgado de todos, ele mesmo, ele que se esconde enquanto eu faço minha intro, ele que está se escondendo entre seus fiéis escudeiros, ele que pensa que eu não vi que ele tá botando um bloco no chão, ele mesmo, ele... Eu não sei onde é que ele tá mais, não, cadê ele? É o ele, é o ele, cadê você? Eu vou me enfiar aqui, eu vou achar ele, eu vou me enfiar aqui, eu vou achar ele, galera, eu vou achar ele, eu vou... Olha ele! Beleza! Ah, não. Aí, galera, funcionou o plano. Joutinho, você está ansioso para o Lucky Block Challenge de hoje? Funcionou o novo. Joutinho, Joutinho, você está ansioso para o Lucky Block Challenge de hoje? Eu estou triste. Mas por que, Joutinho? Porque é o Lucky Block Challenge, não tem como ficar feliz. Só que é do amor, porque é Valentine's Day, Tem que parar o TP em mim ou não é? Eu já dei, eu já morri, você que estava esperando que eu morrisse, né? Então assim, porque é Valentine's Day, já tem dos Estados Unidos, era ontem, mas hoje a gente faz. Então assim, galera, é o seguinte, hoje nós vamos abrir o Lucky Block, vamos batalhar contra o Cupido! Matar o Cupido! É isso, Joutinho, seu povo. Destruir o Cupido. Se alguém nunca mais conseguir namorar na vida, não me responsabilizo pelas atitudes, nem pelas coisas que aconteçam. Eu abri o Lucky Block aqui, que vem um cara do mal. Oxe, é você e ele. Mas antes eu tenho que mostrar o baú da honestidade, eu esqueci. Ei, tem o cara do mal aí. E outro cara do mal aí. Pobre você, vocês dois. Eu não perdi sua ajuda. Tá bom, Joutinho, vem cá, vamos ver o baú da honestidade? Se você ver sua ajuda, tem poder ainda. O baú da honestidade, Joutinho, dá pra você ver. Ah, tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. Dá pra você ver aqui! Eu esqueci disso. Venha pra cá! Aqui. É o seguinte, galera. O baú da honestidade, a gente tem coisas muito legais. A gente tem a armadura do dia dos namorados, galera. Olha isso, é toda rosinha. Vê se ela dá algum efeito apaixonado, Joutinho. Apaixonante. Nossa, não deu em nada. Ok, mas deu proteção. Além de que, a gente tem a arma do Cupido. Pra matar o Cupido. Parece um bumerangue, velho, na sua mão. Parece um bumerangue, velho, na sua mão, né? Enfim, temos os Beacons também. Os Beacons que trocam por uma espada quebradora de corações. Vamos, essa arma do Cupido tá sem bala. Ah, vou pegar a bala da arma do Cupido. Vai, Joutinho! Me acerta com a arma do Cupido agora! Agora tá tudo tranquilo, galera. A gente pode não ser o Cupido, mas agora vai dar! Eita! Eita bexiga! Eita bexiga! Acertei o Cupido, agora eu spawno um... Um quê? Um quê? Deixa eu ir pra cá. Você me acertou com a arma do Cupido, acontece que... Aí eu tenho que assar em outra pessoa. Pra quê? Pra eu me apaixonar? Não, não é sumo, né? Você quer que eu me dê bem no amor, Joutinho? Sim, vai. Tá sacando... Você tá... Você tá... Você tá... Eita bexiga, tá sendo alguma atração pro... Alguma o quê? Você tá sentindo o quê, Joutinho? Uma atração com uma pessoa especial. Eu tô sentindo aqui uma... Não sei o que é, sabe? Uma dor no coração. Olha aí, ele gosta que ele gostou. Meu irmão, eu tenho que matar ele, peraí. Meu irmão! Eles spawnam, não é de trago, galera. O baú da honestidade, não! Mata ele antes que ele chegue aqui! Tô matando. Boa, boa. Mata ele. Então assim, galera. Esse é o baú da honestidade de hoje. Mais um soco foi resolvido. Mais um soco foi resolvido. A gente tem o quebrador de corações, que é a espada. A gente tem a arma do cupido, que você vai ajudar por outras pessoas. Temos a armadura, que é muito da hora. Pode guardar aí, Joutinho. Vamos abrir o Lucky Block. Que no baú da honestidade... A gente pega outras coisas pra trocar por outras. Certo, Joutinho? Não. Certo, Joutinho? Não. Certo, Joutinho? Não. Certo, certo! É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então abre aqui o meu Lucky Block e vem o maçãs de tosse. Maçã doce, eu gosto de maçã doce. Maçã doce. O que foi? Já tem. Já tem o meu negócio aqui. Opa. Já tem o meu negócio aqui dentro. Bola de neve, galera. Uh, veio o gelo. Já tem o meu ovo de dragão do meu Lucky Block. Tem algum ovo de dragão aí pra trocar? Não. Ok. O cara quer uma esponja pro bloco espinal. Vamos ver o meu bolo de neve. Você quer bolo de neve ou não quer isso? Eu quero, Joutinho, uma bolo de neve pra calcinha. Me diz se você guardou uma pra me dar, tipo, só, só... Você fingiu que jogou tudo, mas na verdade você não fingiu. Tudo bem, então. Tudo bem, então. Você acha que eu deixei alguma coisa? Eu acho que não, galera. Meu Deus do céu, paga forma de gelo! Puf! O que que veio? Eu ganho uma também. Oxe, eu vou pegar a sua. Eu vou elar agora, ó. Peguei! Vai, não, dragão. Peguei um diamante. E aí, Joutinho, você quer um diamante? Não. Ó, tem diamante no chão aqui. Nossa, hein, galera. Eu troco o diamante por um peitoral do namorado, galera. Olha a rosinha que eu fiquei. Você me deu um tapa, foi? Violência. Foi, aquele espaço. Senta aí, Joutinho. Fica a joelha, a joelha aí. Eu não. Vou botar aqui a cela. E tu tem... O Joutinho aqui é o senhor ilimiano! William, o Joutinho! Vai dar um abraço em ele aí, irmão. Mostra aí o seu peitoral novo pra ele. O peitoral novo não quer mostrar, não. Eu sou tímida. Não gosto de mostrar essas coisas, tá? Não gosto de mostrar... Ê... Tá. Bum! Já sei até o tempo que explode. Eu também, de tanto que já explodiu isso aqui. Eita, caí aqui embaixo. Galera, eu tô vendo se eu consigo mais algum item pra gente trocar no baú do honestidade. Mas tá difícil. Eu devia ter colocado minérios no baú do honestidade. A gente tava cheio de minérios pra gente ficar trocando aqui, né? Ai, meu Deus, só vem moço. Só vem moço do mal, véi! Joutinho, só vem moço do mal. Tem dois moços do mal atrás de você, ó. Eu percebi. Eu tô só na carreirinha aqui. Tá tranquilo? Peguei vários livros de... Tem pela doenda aí? Ah, não. No baú do honestidade, não. Eita, caramba. Quase caiu um bloco de ouro na minha cabeça. Foi por pouco. Joutinho, olha a estrutura que eu fiz! Meu Deus! Será que tem item? Ah, não. Neve não. Pega a neve não. Fui eu que fiz, Joutinho. Fui eu que fiz isso aqui. Foi, parabéns. Fui eu que fiz, fui eu que fiz. Quer um biscoito? Eu quero biscoitinho. Dá um biscoitinho. Não tem nada dentro do braú. Que falência, hein, galera? Dentro do braú. Dentro do braú. Não bota nada dentro do braú. Nunca vi. Sei lá, né? Meu Deus, tem muito mole aqui. Eu tô dependendo desses golem pra matar esse bicho. Esses golem, Joutinho. Você tá dependendo do... Olha o exército de moleque de neve te defendendo. Você tem uns amigos exércitos, Joutinho. Você não poderia estar mais protegido. Meu Deus, ok. Eu morri. Poderia. Me dá uma espada aí. Poderia, poderia mesmo. Meu irmão, meu lucky block salvou bicho do mal, velho. Olha isso. Meu Deus. Toma pro meu village. Agora vai, agora vai. Agora vai vir uma coisa boa. Veio mais lucky block. Ok. Tá matando meu village. Veio mais lucky block pra eu abrir aqui. Deixa eu abrir os outros. Ui, ui. Peguei o exército do bem. Peguei o exército do bem. Gosto de exército do bem. Eita, veio vários negócios ali em cima. Veio vários negócios ali em cima. Eu queria ter uma pica... Ah, esponja. Esponja. Esponja é bom, galera. Esponja é bom. Tem quantos esponjos? Eu tenho uma. Por quê? Esponja eu posso trocar por alguma coisa aqui no balão da cidade. Se eu não me engano, aqui. O que eu posso trocar? Capacete. Peio de aranha. Capacete. Bola de neve. Capacete, ó. Pum. Olha como eu tô ficando show. Eita, ai, meu Deus, que é teu amigo aqui. Tava olhando pra mim, tô. Instinto metable. Instinto metable, JT. Tem que achar. Instinto metable. Eita, morri. Ô, galera, esse instinto metable aí não tem como achar, não. Óbvio que tem. Tudo é possível quando você acredita. Eu acredito que a moquete vai explodir. Vai, vai. Ó, não tá funcionando. Cala a boca. Você disse que você mentiu pra mim. Você é um merda. Consegui uma bala de neve que você não me deu. Tá vendo? Olha, como se não tivesse um moto no baú guardado pra você. Você guardou alguma bala de neve pra mim? Eu guardei um moto no baú. Sério? Uhum. Você é um amigo de verdade, Jotinha. Verdade. Você não. Você tá indo roubar meu bico? Não. Você não é amigo de verdade. Se você fosse amigo de verdade, você não estaria me roubando. Você tá me roubando? Você pegou o bico, filho. Pegou um... Peguei. Seu bico... Oh, peguei um negócio aqui. Peguei um coração de arco-íris. Peguei um coração de arco-íris aqui, Jotinha. Você não tem um coração de arco-íris como eu. O poder, ele dá força. Vou usar no... Começa a gritar aqui. Seu bico, grita aí. Não tô te ouvindo. Consegui uma espada, aquele bradouro de corações. Me dá meu bico. Vou ter a bola de neve aqui no baú. Pra eu poder pegar uma calça... Olha como eu tô da hora! Me dá meu bico. Eita, caramba, eu saí voando. O que você fez comigo? Eu só quero meu bico. Eu já tenho um bico, era meu. Fui eu que peguei naquele Lucky Block, tá? Mas não tem picareta. Ah, então tá bom, posso ficar com aquele. Eu já ia roubar esse. Rala daqui. Rala. Droga, eu ia roubar aquele. Eita, vai ter que não, eu vou morrer antes de... Acabou a resistência, eu morri antes de queimbarra. Aí é bom, aí foi massa, aí foi massa, Jotinha. Aí foi massa. Então assim, galera. Ainda falta um Enchantment Table pra eu conseguir o tudo. E uma teia de areia. O tudo? Ah, ele aí, sou eu? Ah, não. Falta a Enchantment Table e uma teia de aranha. Aí eu fico toda preparada do dia dos namorados. Ai, que bexiga. Toda preparada do dia dos namorados, galera. Eu queria muito a arma do Cupido. Ai, o que aconteceu no meu sonho? O que? O que? Eu nunca explodi. Explodi não, já tenho. Eu fugi a tempo, eu fugi a tempo. Relaxa, eu tô segura, tô segura, tô segura. Relaxa. Sei que você não se preocupa comigo. Você é um bom amigo e etc, tá? Tá? Deve ter algum que tem um Enchantment Table, velho. Não é possível. Meu Deus. A gente poderia fazer um Enchantment Table, mas só um teria a coisa do Cupido. Poderia não. Poderia. Se você pegar seis Obdisions, eu juro que eu faço pra gente, um Enchantment Table. Pra gente, isso é quem? Eu, você ou só você? Pra mim e pra você, porque eu tenho suficiente pra fazer para os dois. Eu não tenho, não. Você não tem o quê? Dei, Obdision. Ah, tá. Tudo bem, então. Tenho mais cinco Lucky Block, tenho fé com esses cinco Lucky Block e vou conseguir alguma coisa, velho. Ai! Sai, bruxa! Toma a sua cara. Ai, oi, 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 que que é isso? Ai! Tava matando a bruxa. Ah, confundi. Mal. Meu irmão, o cara veio me combar aqui do nada, o cara do nada. Eu confundi, tá? Do nada, o que que eu te fiz? Eu não quis, tá? Aham, tá certo. Sou uma pessoa boa, tá? Tô com veneno, mas minha vida recuperou totalmente, velho. Que da hora. Sai, Jerôme! Agora mata esses monstros que vai vir. Tenho dois Lucky Block, vem uma espada e... Ok, um monstro. Não foi de saber, a gente não vai ter a arma do Cupido. A arma do Cupido. Passou o melhor pra descobrir qual era a munição dele, mas... É isso. Mas a arma do Cupido era o mais legal, velho. Um dia eu usarei a arma do Cupido, galera, porque a arma do Cupido é show. Então, assim, Jerôme, você tá preparado pra batalhar com o Cupido? Tô. Ele é um homem forte. Eu devo dizer que o Cupido, ele é uma pessoa forte. Ele é uma pessoa que... Ele tem umas asinhas, ele tem um arco. E ele é super... Ele tem o quê? Uma asinha e um arco. Ele é super poderoso. Meu Deus. Ele é um mon... Vamos no rosa, só pra combinar com o dia dos namorados aqui. A gente vai no rosa. Tudo bem, tudo bem. Cadê o pedaço da nena rosa? Deve ter um buraco ainda. Ih, rapaz. Deve ter um amigão lá. Que amigão? Eu tenho aquele boizinho lá. Que boizinho? Aquele boizinho que tá afim. Que eu tô afim? Eu tô afim de ninguém não, Jotinha. Você quer invocar ele novo? Não, não. Cara, não. Cara, não. Não começa, não. Ah, lembrou. Não começa, não. Não começa, não. Não começa, não. Eu vou invocar aqui o Cupido. Um, dois, três e... Vai! Ai, ai! Tá com um coração em mim. Tá chorando, mano. Ele tá chorando, Jotinha! Isso é um pano, porque ele tá fingindo pra matar a gente. Já tem. E o Pena? O Pena, a gente tá com as asas dele, meu Deus. Não, acho que isso é uma galinha, Jotinha. Acho que o Pena é uma galinha pra ter saído. Olha, ele tá com um coração em mim, véi. Ih, tem corações aqui. Olha aí. Tem como pegar o coração? Não. É tipo uma flecha. Eu quero o coração. Você quebra, vai afundar mais, sabe? Eu quero o coração. Vai afundar, entendeu? Não, coração! Uma flecha. Eu vou usar aqui. Sabe onde tem obsidian? Embaixo da arena. Foi triste, hein, Jotinha? Não foi dessa vez. Acabei de usar aqui o coração arco-íris. Toma ele também, Jotinha. Se você clicar uma vez nele, você consegue força. Ele cura. Não, ele consegue força. Esse consegue força. Eu tenho que curar. Eu vou spawnar aqui o cupido de novo. E... Bala no cupido, Jotinha! Bala no cupido! Ele tira dano, véi, com esses corações dele. Fortinho ele, hein? Fortinho ele tem 200 de vidas. A gente que tá muito forte. Olha isso, véi. A espada dá muito dano. Olha isso, véi. A espada dá 16 dano. A gente tá com força 2 ainda. 10 hits, mais ou menos. Meu Deus. A gente tá muito forte. Eu vou spawnar mais certo, cupido. Eu não tô com força. Pera aí. Como é que você não tá com força? E lá vamos nós. Vamos lá, cupido! Eles nem saem do chão. Que asa fajuta deles, né? Que asa nem a fajuta. Não. Então pronto, deixa eu voando. Cala a boca. Não, não acontece. Que nem eu não tocar o pé no chão. Não acontece comigo. Eu não toco o pé no chão quando tô sentada. Por exemplo, agora eu não tô tocando o pé no chão. Eu sou um cupido? Não. Sou um dragão. Ah. Olha quanto coração que eles jogaram, véi. Vamos já ter. Hoje é festa. Dia do namorado. Você mata eles. Meu Deus, véi. Eles estão se acertando, eu acho. Eu acho que eles estão começando a se acertar. Eita, eita. Tô ficando com problema. Deixa eles se acertando, então. Tô ficando no meio deles. Eu tô ficando com problema que eles estão começando a tirar muita vida minha. Eu tô comendo uma maçãzinha aqui de açúcar. Que daí a minha vida recupera bem rápido. E a gente... Olha quanto amor que eles estão jogando em todo canto, véi. São muitos. São muitos. São muitos cupidos. Meu Deus, véi. Meu Deus. Eu acho que uns estão com raiva dos outros. Já tinha... A arena tá ficando coração zona. Eu demoro muito pra matar um cupido. Já tinha... A arena tá ficando cheia de coração. Olha isso. Que bonita, véi. Eu acho que eu não matei nenhum até agora. Eu sinto que eu não matei nenhum até agora. Eu tô tentando. Eu tô tentando matar aqui no meio dos cupidos. Mas eu acho que eu não matei nenhum, véi. Um, dois, três. Aí, botei força. Agora tá com força. Nossa, dois vídeos agora. Ô, me dá força aí. Não. Você tá parecendo um pouco espinho, sabia? Ah, eu também. A gente tá igual um pouco espinho, já tem. Ó, os cupidos estão se odiando aqui. Jogando corações um no outro. Galera, eles estão jogando amor. Amor dói. Tudo faz sentido. Mentira. Tem muito cupido. Tem muito cupido mesmo, já tem muito cupido mesmo. Tô tentando uma... Eu consegui uma arma do cupido! Eu consegui! Eu comprei a redstone no baú. Jotinho, eu consegui, véi. Não vale não, não vale não. Vale sim. Eu consegui uma arma do cupido. Eles dropam. Boa, Jotinho. É verdade, dá pra pegar, né? Hã? Eles dropam a arma do cupido! Que da hora! Se sobrar alguns pra todos, eu deixo. No amor! O ar faz o mundo andar. Eu preciso de uma redstone, porque a minha redstone acabou já. Meu Deus do céu, véi. Gasta muito rápido. Gasta muito rápido. Que da hora, véi! Eu pensando que eu não ia conseguir a arma do cupido nesse vídeo. Eu consegui, galera! Eu sou um cupido oficial agora! Vou ajudar o Jotinho a terminar com o resto dos cupidos que tem por aqui. Morte, morte. Faltou dois, três. Tô te ajudando. Tô te ajudando aqui. Eita, desculpa. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Talvez eu admito. Eu tô rebatendo o amor deles, véi. Por isso que às vezes não tá saindo bala. Sai! Sobrou um. Vou usar a minha arma do cupido. Vou fazer vocês se apaixonarem. Boa, Jotinho. Vai fundo. Vai fundo, Jotinho. Batei. Mota ele! Mãe, cupido! Ai, batei. Oi. Esse cara aí embaixo. Tem um cara aqui embaixo, hein? Aqui em cima. Na sua frente. Meu irmão, não tem fim. Essas cupidas estão dominando o mundo, Jotinho. Tava, né? Tava dominando o mundo. A gente pediu o amor do mundo. Não foi uma coisa muito boa. Muito fofinha, esses cupidos. Já tem, vou fazer vocês se apaixonarem agora. Já que você me fez me apaixonar, eu vou fazer vocês se apaixonarem também. Não, eu tô na morada, Jotinho. Com uma recompensa. Eu tô na morada, não funciona. Não, não, vou fazer, vou fazer. Quem tem namorada não funciona. Quem tem namorada não funciona. Funciona. Não funciona, não funciona. Eu tô na morada já. Eu tô na morada já. Eita, esse amor foi meio forte. Jotinho, vem cá. Vem cá, Jotinho. Não funciona comigo, não funciona comigo. Funciona, funciona. Não funciona, eu tô na morada. Funcionou, funcionou, funcionou. Não funcionou, eu tô aqui, tranquilo. Não funcionou, não funcionou. Não funcionou. Eu vou tirar naquele gole ali, ó. Ah, não funcionou. Droga. Eu tô na morada. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado desse Lucky Block Challenge Se tiverem gostado, seu like aí embaixo Que é muito importante para o canal O canal já tem um like na descrição Até para o próximo vídeo, tchau